Aqui é diferente menino, Carlinhos e Felipe fazendo o melhor do forró, chão! E essa é nossa, hein? Composição, Felipe Corte e Carlos André! Sou um homem apaixonado, e ela não me deu valor, sou o rei das aquejadas, a boca do namorador, eu trabalho de vaqueiro, e essa é a minha provisão, descobri que é um grande amor, mexeu com meu coração, e aí? Desde o dia em que a vi, fiquei logo apaixonado, olhos da cor do pecado, entrei logo em aflição, Pobre do meu coração, bateu logo acelerado, que nem cavalo agitado, quando encosta no morão, e aí? Era uma linda mulher, bonita por natureza, parecia uma princesa, por ela me apaixonei, mas eu nunca imaginei, Eu fosse comprometida, daria até minha vida, pra ficar nos braços dela, e aí? Alô, meu primo aí, lá em Portugal, aquele abraço! Apeei do meu cavalo, saí ao encontro dela, mas fiquei decepcionado, pois ela me desprezou, com o vaqueiro se agarrou, e saíram se beijando, E dali eu saí chorando, o vaqueiro se agarrou, e dali eu saí chorando, o vaqueiro se agarrou, e aí? Montei meu cavalo, e saí trotando, quando acordei, percebi que era um sonho, aquela imagem vinha em minha cabeça, Corrida de gado! Mais uma música nossa! Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, quem é que se garante aqui no forró? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, quem é que se garante? Aqui no forró sou eu, sou eu, alô meu parceiro Tata de Cascabel, a Natarino Torres! Sou forrozeiro sim, namorador demais, chego no forró, a mulherada vem atrás, não quero ser goçal, mas sei dançar forró, Chego na balada, eu nunca ando só, e quando arrasto o pé, o corpo todo mexe no cancote da morena, a conversa acontece, todo mundo sabe, e o povo escolheu, quem é que se garante? Aqui no forró sou eu, 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 sou Chego no forró, a mulherada vem atrás, não quero ser boçal, mas sei dançar forró Chego na balada, eu nunca ando só, e quando arrasto o pé, o corpo todo mexe no cangote da morena A conversa acontece, todo mundo sabe, e o povo escolheu, quem é que se garante? Aqui no forró sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, quem é que se garante? Aqui no forró sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, quem é que se garante? Aqui no forró sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, quem é que se garante? Aqui no forró sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, quem é que se garante? Aqui no forró sou eu Ela me disse que não me amava Que foi caminho a decepção Acreditei que era de verdade Me apaixonei por uma ilusão Já faz dois anos que tudo passou Esqueci ela e não sinto mais nada Já sou feliz, já tenho um novo amor E hoje ela vive dispersada Chora, chora, pede perdão Você foi embora, maltratou meu coração Chora, chora, chora por mim Chora de saudade que eu não tô nem aí Ela me disse que não me amava Que foi pra mim uma decepção Acreditei que era de verdade Me apaixonei por uma ilusão Já faz dois anos que tudo passou Esqueci ela e não sinto mais nada Já sou feliz, já tenho um novo amor E hoje ela vive dispersada Chora, chora, pede perdão Você foi embora, maltratou meu coração Chora, 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 chora Chora, chora, chora por mim Chora de saudade que eu não tô nem aí Chora, chora, pede perdão Você foi embora, maltratou meu coração Chora, 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 chora por mim Chora de saudade que eu não tô nem aí Eu não aguento mais ficar sem você Tudo já parou pra mim, não dá mais pra sofrer Sem você minha vida, tudo mudou Eu não sou mais o mesmo desde que tu me deixou Hoje a bebida é a minha companhia Bebo para não lembrar de você Mas não tem jeito, não, não dá pra te esquecer Pra te esquecer, não dá pra te esquecer Hoje a bebida é a minha companhia Bebo para não lembrar de você Mas não tem jeito, não, não dá pra te esquecer Pra te esquecer, não dá pra te esquecer Eu não aguento mais ficar sem você Tudo já parou pra mim, não dá mais pra viver Sem você minha vida, tudo mudou Eu não sou mais o mesmo desde que tu me deixou Hoje a bebida é a minha companhia Bebo para não lembrar de você Mas não tem jeito, não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer, não dá pra te esquecer Hoje a bebida é a minha companhia Bebo para não lembrar de você Mas não tem jeito, não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer, te esquecer, te esquecer Não dá pra te esquecer, te esquecer, te esquecer Não dá pra te esquecer Alô Alisson Meu parceiro pintou show Regis Rodrigues, do Acordeon Mercadinho, Erisvaldo, do Setor NH4 Eu Que rei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Porque... Ei... Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos com ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber, sem saber Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração despreparado Mas meu coração despreparado Abandonado e carente de amor Nunca pude dizer Você soube fazer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Ou aquele que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Aqui é diferente Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado e carente de amor Nunca pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível E melhor do que você Que não me faça sofrer Valneário do dedê Sintiu tantinho Bicho a paz Alôzão Para o nosso patrocinador Oficial Alô Deusim E a pegada é diferente R.R.Cóquias Impressão em geral Impressão em geral Mimos personalizado Para todos os tipos de evento Alô Rael Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Olha eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro E é daquele jeito Que ela vem E o tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Ai E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Ai Falar do meu amor pra ela Ai Tá me esperando na janela Ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Ai Falar do meu amor pra ela Ai Tá me esperando na janela Ai Não sei se vou me segurar No buraquinho da parede lá de casa Tinha um grilinho que fazia tric-tric Minha mulher gostava muito de ouvir Mas a cantiga do grilo Não me deixava dormir Peguei o bicho E botei dentro do saco Fizei ele de sapato Joguei pela janela Minha mulher gritou Esse grilo é meu E me xingou e me bateu Porque peguei no grilo dela Peguei 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 no grilo dela Peguei 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 no grilo dela Olha Peguei 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 no grilo dela Peguei 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 no grilo dela Mais uma pra tocar Amor de rapariga É bom demais Vai partir da minha vida Eu vou correndo atrás Amor de rapariga É bom demais Vai partir da minha vida Eu vou correndo atrás Aqui é diferente Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora me faça Sacarizada E garçom Não quero ir embora Quero uma bebida Quente Uma cerveja gelada Meu camalo já chegou Vou correr na vaquejada Eu quero uma mulher bonita Que saiba dançar porró Pra nós dois se atacar Pra eu não ficar só Garçom Venha depressa Tô morrendo de vontade Me traga logo a cachaça E me faça essa caridade Ei garçom Eu tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça essa caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça essa caridade Tô morrendo de vontade Ei garçom Me faça essa caridade Ei garçom Tô morrendo de vontade Me faça essa caridade Alô Chico, alô Maroca, galera da melhor idade do setor NH5, a equipe viva vem E garotinha, garotinha, há muito tempo estou de olho no teu sorriso Tifaquero, tifaquero, tifaquero e não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça, um bate-papo no portão da sua casa Eu só quero dizer assim, venha correndo, venha pra mim Eu só quero te digo assim, venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Teu corpo me fascine, teu sorriso é lindo Garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda Teu corpo me fascine, teu sorriso é lindo Garotinha linda, garotinha linda Aqui é diferente, alô minha mana Lenny Silva E você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Alô pra todo mundo que o seu maior erro fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você Me deixar, me desculpe chorar mas é que sinto tanta saudade Seu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu As carícias e os beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tenho meio É uma pena você escutar e não compreender Se amanhã você vier me procurar e não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Não vá pensar que eu nunca te amei Pra você voltar pra você voltar pra mim Alô pra galera da melhor idade Alô mamãe Eu vou te levar Eu vou te levar onde canta o sábio Onde a lua nos espia O olhar de menina O cheiro do mar que o vento vindo da colina Nossa cama, nossa cama, nossa cama é a dama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Aqui é diferente Eu vejo numa vela uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer ou vento que vem a soprar Fazer amor com a vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou animal, menino, bicho Eu já pintei o set e já fui pra rapar Será normal Viver assim Como um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Acostumando! Aqui é diferente Aqui é diferente Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu nos caminhos do meu sertão Olha que eu moro no lugar Numa casinha inocente do sertão De fogo baixo aceso no fogão Fogão a lenha Ai, ai, ai Tenho tudo aqui Nos pés de fruta e de flor E no meu peito E no meu peito por amor Mantei alguém Que vida boa Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu nos caminhos do meu sertão Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu nos caminhos do meu sertão Vai, descendo, trabalhando o gado M Produções Bebê Magnata das Produções Uh, aqui é diferente Fazenda Boa Vista Corrando alto E quando o claro do sol vai descontando Por detrás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Viro do que tal canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Um carinho, um amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher E o que vejo de belo no sertão É o dado comendo na colina E o sorriso na boca das meninas E os segredos que tem seu coração São forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou um vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Alô, meu parceiro Edson Moura O homem do camarão CT Estúdios Alô, Cleitinho do acordeon Conrócio Família Esse é Estúdio Alô, Cleitinho do acordeon